Olá, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como processar um inventário de nativa no nosso aplicativo Inventário de Nativas versão 2. O primeiro passo, depois que você acessa o aplicativo, é importar a base de dados. Para isso, você precisa escolher o formato do arquivo a ser importado. Vou escolher o XLSX. Neste caso, a minha base de dados, os valores ausentes vão estar representados como NA. E aí você busca o arquivo dentro do seu computador. Após terminar a leitura, você já vai ter uma prévia da visualização do seu arquivo na janela principal do aplicativo. O segundo passo é realizar o mapeamento de variáveis. O aplicativo vai tentar encontrar aquelas variáveis que provavelmente estão relacionadas com as suas colunas de dados. Então, por exemplo, para essa base de dados de exemplo, ele já associou a árvore à coluna árvore, a parcela à coluna parcela, mas ele não conseguiu, por exemplo, associar à espécie. Então, eu venho aqui e coloco científico. Em seguida, eu preciso informar a coluna em que eu coletei os valores de diâmetro ou circunferência. Neste caso, eu tenho diâmetro, a altura total e o volume com casca. Não há coluna com informação de área de parcela, nem área total, nem estrutura interna, nem extrato, mas estrutura vertical nós temos, que é a coluna vertical. Feito isso, a gente pode ir para a próxima aba, que no caso é a preparação dos dados. A gente continua tendo uma prévia dos nossos dados na janela principal e no menu lateral, a gente tem algumas opções que eu vou começar a definir. O centro de classe eu vou considerar como 10 centímetros, o diâmetro mínimo eu vou colocar como 35 centímetros. Automaticamente, ele já filtra e me dá uma prévia dos dados que possuem diâmetro acima de 35. Eu não tenho espécie identificada, não quero transformar zero em NA, porque eu não faço a coleta de zero, mas caso seja a sua base de dados tenha essa ocorrência, você pode marcar aqui, ou não, fica a seu critério. Não vou realizar nenhum filtro. E aqui, como eu não informei a coluna relativa às áreas, eu preciso colocar aqui. Minha parcela aqui tem 10 mil metros quadrados e a essa área de interesse, o inventário foi realizado em mil metros quadrados, aliás, em mil hectares. Uma vez que eu preencho essa coluna, eu já posso ir para as abas de análise. No caso, a totalização do inventário está aqui, quantificação, inventário florestal, e a gente já vem aqui, a totalização por parcela, se eu quiser a estratificação ou a casual simples ou a sistemática, nesse caso é uma casual simples e aqui eu já tenho o resultado do inventário. A totalidade é um excessivo. Obrigado.